Lasga, 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 temos ganas de vencer Lasga, 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 antes quebrar que torcer Lasga, 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 porque querer é poder Lasga, 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 despertar até morrer Somos a chama de um corpo na alma do despertar Ministro da festa e desporto com artes de bem julgar Partimos para a conquista com as armas da razão Não há sonho que resista quando impera o coração Lasga, 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 temos ganas de vencer Lasga, 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 antes quebrar que torcer Lasga, 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 porque querer é poder Lasga, 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 despertar até morrer Somos filhos da cidade, beija é nossa companheira Rezamos a liberdade, honramos nossa bandeira E nosso grito de guerra para lá do coração Há muito tempo carrega glórias de um campeão Lasga, 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 temos ganas de vencer Lasga, 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 antes quebrar que torcer Lasga, 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 porque querer é poder Lasga, 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 despertar até morrer O nosso clube é escola com brilho na formação E o amor à camisola renasce dessa paixão Antes que só o apito brindemos sem compaixão Todos juntos num só grito vai-te a eles campeão Lasga, 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 temos ganas de vencer Lasga, 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 antes quebrar que torcer Lasga, 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 porque querer é poder Lasga, 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 despertar até morrer Lasga, 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 temos ganas de vencer Lasga, 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 antes quebrar que torcer Lasga, 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 porque querer é poder Lasga, 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 despertar até morrer Lasga, 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 temos ganas de vencer Lasga, 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 antes quebrar que torcer Lasga, 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 porque querer é poder Lasga, 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 despertar até morrer Lasga, 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 despertar até morrer Lasga, 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 despertar até morrer